Essa aqui é a Bigaíta. Ela veio pra minha vida pra participar de uma rotina muito calma, passar o dia inteiro num apartamento esperando, sabe? Só que tem uma mãe maluquinha, que dizem que é maluquinha, e trouxe ela pra um veleiro. Todo mundo, os veterinários, todos diziam pra não, de jeito nenhum, que ela tem problema de pele, que ela vai ficar doente. Mas olha, tá linda. Primeira vez que eu saí pra passear com ela, eu vim aqui até pra essa enseada, sem um bote, e foi super legal. Eu peguei uma caixinha, botei minhas coisas, e aí fui puxando a caixinha, e ela com um coletinho na boinha, e fui nadando com ela. e agora eu já boto ela na água, lá perto da areia, e ela vem nadando sozinha. Esta é a Karina, que mora sozinha, quero dizer, com a Abigail, em um veleiro de 23 pés, que geralmente fica ancorado na frente de uma casa, que não está sendo usada lá no Bracuinho. Bem, eu tenho contato com um barco desde neném. Assim, quatro meses eu já estava a bordo, mas aprendi a velejar em optimista, e passei um bom tempo sem barco, sem velejar. uns 10 anos, por aí. Aí a gente voltou, comprou um 16 pés, pequenininho, e depois esse aqui. Eu e meu pai, principalmente, mas eu acho que eu gosto muito de velejar também por conta da minha mãe, que ela adorava. Então, para ela, tudo é lindo, tudo maravilhoso, enche a boca para falar. Então, eu e meu pai, a gente começou a velejar bastante aqui no Miss Cook, eu acho que foi quando eu me vi. Ah, estou aprendendo. Depois ele morreu, eu fiquei com o barco, mas velejava só... férias. Depois ficava o barco lá, parado. Era horrível. Muito ruim. E eu acho que, desde pequena, eu tenho vontade de morar num bar. Ano passado, eu comecei a finalizar várias coisas. Acabou isso, acabou aquilo, e depois eu pensei assim, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou começar? E comecei a pensar nas coisas que eu tinha, o que eu tenho, né? Abrir assim na mesa, todos os materiais, os instrumentos, e aí eu falei assim, ah, eu vou morar num barco. E vim. 23 pés é um barco pequeno para morar. Mas a Karina realmente deu um trato nesse Brasília 23. É mais fácil do que eu imaginei. E, ao mesmo tempo, tem coisas que são... que eu não acho... tem dificuldades aparecendo que eu não imaginava. Eu tinha esse problema, ah, ele é pequeno, eu não fico... nem fico em pé lá dentro. Eu repito isso o tempo todo, porque pra mim é um grande problema. No fim, isso não está sendo problema nenhum. Então, é, aqui é a minha cama. Isso aqui é o meu guarda-roupa. E aqui tem tudo. Tem minhas roupas, tem roupa de cama, tem toalha de banho, tem roupas de tempo, né, de frio, pra quando a gente for pegar um entemporal. É... Eu fico boba. Que dá tudo aqui. Mas não falta nada. E você veio pra cá, você sentiu que foi bem recebida pelas pessoas? Muito. Muito. Muito bem recebida. Ah, teve um momento que eu ficava me sentindo sem graça. Eu acho que até agora dá uma sensação assim, porque parece que... eles estão... Tem tanta coisa, assim, pra me passar, que tô aprendendo tanto com eles e não sei se eu tô podendo, assim, retribuir. A Karina pediu pra nós encontrarmos na praia da Fazendinha, na ilha da Gipóia, em Angra. O avô dela nasceu aqui. E a tua família e os amigos? Como foi quando você falou que ia vir morar aqui? Como é que tá sendo? A minha única preocupação era a minha mãe. Eu não queria que ela se sentisse confrontada, que achasse que eu não estava bem, que isso era uma coisa, sei lá, de uma revolta. mas no início ela estranhou, fez um drama, essa mãe ficou muito preocupada. Quando eu falei, ela ficou tão... queria arrumar vários motivos e teve uma hora ela falou assim, você vai ficar gorda? Ai, é que ela me deixou tão assim, tipo, que mãe? Mas eu acho que ela já tinha, já logo percebeu que eu ia me mudar mesmo. e hoje em dia, eu acho que ela curte a messa. Vira e mexe, eu vejo assim, ela toda orgulhosa da filha dela. E o que mudou na tua vida, assim, o que você acha? Eu não sei, eu acho que no fim, eu era muito feliz. Eu era feliz no Rio, eu era feliz no apartamento, e isso não mudou, eu sou feliz aqui também, porque eu não estou me preocupando mais, assim, e eu acho que eu sou mais produtiva aqui. O ambiente não exige de mim, não me pressiona, e eu acho que, e eu me sinto mais produtiva. Eu não quero dizer, venha para cá que a sua vida profissional vai mudar, mas desde que comecei a passar um bom tempo no mar, meus roteiros melhoraram bastante. Tem certeza de que esse tipo de experiência, mesmo que por um breve período, pode ser transformadora até para o seu trabalho? É, eu sou designer, e terapeuta corporal por formação. Minha última função foi como designer de estampas, e nesse momento, eu trabalho para o barco. Então, eu sou uma marceneira, eu estou fazendo redinhas para ele, eu fiz o estofado do barco. Assim, agora eu vou começar a trabalhar na parte elétrica dele, então, vou ganhar esse conhecimento também, estudar sobre isso. mas já está chegando um tempo também de eu começar a dividir, vou trabalhar para o barco, mas tem que fazer alguma outra coisa também, que a gente tem necessidade. Eu acho que às vezes o pessoal pensa, a Karina foi para lá, não faz nada o dia inteiro, fica olhando as gaivotas. não, mas eu nem consigo, sabe? Nem consigo, eu gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar. Você está nessa transformação para ficar aqui, mas como é que você se mantém? Você tem uma renda? É, eu tenho um apartamento. Isso é uma grande dúvida das pessoas que vêm morar para cá e como eu ganho dinheiro, né? Eu tenho um apartamento e ele está alugado. Então, essa é a minha renda, né? Primeiro. Mas... eu tinha uma reserva que já foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Agora eu acho que já acabou. eu tenho necessidade de muito menos. Eu gasto muito menos. Nem tenho com o que gastar. Ah, eu fui numa loja, eu olhei e falei assim, nossa, perfeito para o Wiss Kuka. Eu olhei assim, deve caber. Aí eu comprei. Eu ainda não estava, não estava no momento das malas virem. E aí eu medi, cheguei aqui e medi, eu falei assim, meu Deus, não vai caber. Mas depois que enche e tal, você dá uma apertadinha, ficou direitinho. direitinho. Eu acho super interessante reduzir o máximo as coisas. Menos coisas, menos coisas. Então tem, isso é muito motivante para mim, viver com pouco. e eu quero passar pelo menos esse ano e o próximo com ele. Não posso trocar de barco, não posso nem pensar nisso. E conhecendo aqui a região, Ilha Grande, Angra e Paraty. Eu já estou ganhando experiência, já estou ganhando naturalidade. Isso que eu falo, quero ganhar naturalidade com o barco. E só o fato de estar morando, de estar morando no barco, já me traz essa naturalidade. Quando eu quero sair, eu já estou dentro do barco, eu já sei onde as coisas estão, já está tudo pronto. então é só sair. Ah, isso aqui me deixa toda orgulhosa. Eu fiz. Ah, é uma caixinha de madeira, olha, tem as coisinhas, tudo que eu preciso usar para fazer uma comidinha. Aí ela abre, isso aqui serve com uma bancadinha. E eu uso aqui, tem uma caixinha, que eu boto temperinhos, sal, guardo café também. E... No barco parece que tudo é tão mais gostoso que aqui eu faço mais comida do que no Rio. Do que no apartamento, onde tinha fogão, forno. E... Todo o conforto. Tem um movimento nos Estados Unidos que é de tiny houses, casas pequenas. Você acha que muito do que você aprendeu aqui, e quem mora num barco, aprende num veleiro, poderia ser levado para a cidade? Sim, 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 sim. Porque assim, ele é pequeno, mas a gente vai trabalhando para deixar ele prático. Então você já aprende onde você tem que estar para fazer tal... lavar louça. Cara, a minha pia é desse tamaninho. Né? É desse tamaninho. Eu sou muito espaçosa, no Rio eu me espalhava. Na casa da minha mãe, quando eu ainda morava com ela, eu tinha o meu quarto, eu tinha um outro quarto, só para... sei lá, para fazer trabalhos e tal. e ainda peguei uma garagem desativada para fazer outras coisas, assim... Eu me espalho mesmo. E aqui não. Tem uma... lava louça, é uma pia desse tamanho, sem brincadeira. E aí, tipo, eu sento com uma toalhinha, lavo, já vou colocando aqui. E daqui, de onde eu estou lavando, eu já guardo tudo num lugar, assim, já seco, guarda. Eu sou prático, rola uma coisa, especialmente num barco menor, rola uma coisa de você redescobrir como fazer as coisas, não? Sim. Porque todo mundo imagina assim, ah, tal coisa, só tem como fazer desse jeito. E aí, aqui, você vê que não. Daqui eu lavo a louça, lavo, e já guardo tudo. Na verdade, você muda, né? Eu acho assim, ah, eu me espalhava, porque os... o ambiente me permitia isso. Aqui não, o ambiente pede outra atitude. E você respeita, porque você precisa disso também. Porque se eu não deixar tudo lavar, se eu acumular louça pra lavar, eu tô com um problema muito sério, porque isso vai me sufocar durante o resto, né, o resto do dia e tal. Não dá, não posso. Ah, e falo, né, não, porque você vai ficar presa, você vai ficar... Então, não, eu não preciso passar o meu dia inteiro dentro do barco. Eu saio, ó, eu vou pra praia, faço isso, faço isso. Eu vi ontem você velejando, você sai bastante, assim? comecei agora, é coisa assim, de um mês, porque é um processo. Eu tô em mudança ainda. Então, no início, eu comecei a velejar com embarcos de outras pessoas, bastante, assim, eu fui, participei da Ilha Bela, da semana de Vela de Ilha Bela, aí de lá embarquei num outro barco, fui pra Florianópolis, levando o barco, e... aqui também participei de várias regatas aqui dentro, mas aí começa, cara, eu tenho que sair com o meu, eu tenho que sair com o meu, até que um dia eu saí. E aí, desencantou, quebrou a casquinha do ovo. Já tive uma viagem de umas seis horas pra Palmas, voltei sozinha, isso pra mim foi bem importante, e... é isso, mas o que eu tô percebendo, assim, eu gosto, eu saio, chego no lugar, passo um ou dois dias inteiros, depois eu volto. Eu não gosto de ficar, vá aqui, ali, não, é tudo com muito tempo, com muita calma, tranquilidade, felicidade. Eu me chamo Karina, por causa de uma parte da constelação do navio, que... que é de onde vem o meu nome. Eu acho que é aí, assim, no fim, minha mãe não precisa ficar preocupada, ela não pode ficar preocupada, porque eles me criaram pra isso, eles me criaram pra estar aqui. e aí eu encontrei esse desenho, que na verdade, eu acho que foi minha mãe quem escolheu. O que eu gostei é um rosto se abrindo, e o nome dessa imagem, eu me escondo e eu me procuro. bom, tem outras mulheres que moram em barco também aqui mesmo, né? A Cris Amaral, né? Tem, tem. O que eu conheço é a Cristina Amaral. Eu acho que tem muita mulher já no meio náutico, só que não são vistas. Elas não... não são percebidas, porque são vistas como acompanhante do homem que veleza. Sabe o que eu... eu já vi mulheres falando isso, assim, tipo, que se sentem menos femininas, por... de fazer alguma coisa assim? O que você acha disso? O que eu acho disso? Quando eu me mudei pro bar, comecei a comprar um monte de saia floridinha. É verdade. Comprei mesmo algumas sainhas bem, assim, esvoaçantes, porque eu falei assim... pra marcar, assim, não é porque eu tô morando no barco que eu vou ficar me vestindo só de... não, eu não tô correndo regata, eu não tô... não, continuo aqui. É a mesma coisa, assim, não... e eu acho que não perde. Não perde. Mas eu vejo que... que existe uma atitude, talvez, de você realmente assumir uma postura um pouco mais masculina, até pra ser respeitada. é como se fosse uma necessidade. E isso, buscando respeito. Então eu vou me vestir como eles, às vezes até pra fugir de cantada, às vezes pra... pra se dizer... não, eu sei, sabe, eu tô vestida aqui e tal, eu sei tanto quanto você e tal, mas... eu acho que não é necessário. eu acho que pra velejar você tem que estar confortável. Isso é o principal de tudo. E assim, o fato de você ser mulher sozinha num barco? Sim. O que que você acha que... se é que tem alguma coisa específica por causa disso? Ou o que que as pessoas acham? Como é que... como é que fica? As vezes me dá um... dá uma sensação, assim, de ser uma coisa muito fora do normal. Sim. Eu acho que só o fato de você ir morar num veleiro, né, num barco, você já fica num pouco especial, né? Nossa, eu moro num barco, que coisa diferente. aí você é uma mulher sozinha morando num barco. Aí ainda dá, assim, tipo, vem isso e depois vem aquela coisa, assim, de... eu acho que... mas não é perigoso? Todo mundo. É sempre assim. Tipo, nossa, sério? Mas não é perigoso? Bem, não tô vendo perigoso ainda, não. Dentro desses perigos, né, no fim, sempre que perguntam, mas não é perigoso, eu penso no perigo das pessoas, sabe? Por pessoas. menos de mar, de barco, que eu acho que se você respeita o mar, se você respeita o barco, não tem perigo. Tem atenção, tem situações de estresse, tem situações de risco, talvez, mas o perigo, assim, se você tá consciente, mesmo das besteiras. Já tô começando a fazer umas besteirinhas, não vou falar pra não ficar fazendo propaganda negativa. Mas, assim, também é muito bom você dar uma bobeira e depois, cara, por que tu fiz isso, sabe? Você saber onde... de onde veio o seu problema. Eu acho que sim. Faz parte. É bom. Pilotar um barco é muito diferente de um carro. No trânsito, você está limitado por uma série de regras de convocas que te impedem de fazer algo muito errado. No mar, é diferente. Há uma reglamentação da marinha. Mas há também um grande número de regras que você mesmo deve estabelecer para si. A liberdade nunca vem de graça. Liberdade significa responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela, dizia Bernard Shaw. Você velejava bastante com o teu pai aqui, né? Sim. E se o barco faz lembrar dele também? Faz, faz. Eu não gosto muito de falar porque às vezes fica parecendo que essa escolha pode ser uma busca pelo meu pai e tal. Não. isso eu acho que é uma coisa muito minha. É uma coisa que eu gosto de barco. Eu gosto de velejar. Isso me faz bem. Mas, sem dúvida, se eu faço uma besteira eu lembro dele. Agora, que nem ontem velejando para cá eu achei sim que foi um momento muito importante para mim. Eu achei... foi um presente porque foi quando tinha mais vento e o barco estava super sereninho. Adorei isso. Eu vi você passando, velejando bem direitinho. Não estava? Não estava? Muito legal. Estava. Eu soltava o leme e ele não mexia de tão... Para mim, ele está equilibrado. Eu soltei o leme, entrei, cuidei da Abigail, dei água para ela e tal, saí e o barco lá direitinho. Então, nesses momentos também, eu lembro dele e... muito feliz, sabe? Os teus amigos vêm para cá, você está aqui? Ah, já teve uma visita. Uma amiga. E... Elas já tinham conhecido o barco antes, o barco sem nada. Então, isso de uma certa forma já me deixou um pouco mais tranquila. Mas... A sensação que eu tenho é que os amigos, eles não têm muita noção do que é morar no barco. É tudo muito fantasiado. Mas... De uma certa forma, eu acho que essa fantasia é que me atrai também, que me trouxe para cá. Né? Ela existe, mas tem um preço. eu acho que o preço é que as pessoas não sabem, né? Qual é o preço? O que você deixou para trás? O que eu deixei para trás? É, eu deixei... Eu acho que é principalmente o conforto, as facilidades da cidade grande. E você perguntando assim, ah, o que você deixou para trás, né? Aí você olha, no fim, é tão pequeno, não faz falta. Realmente não faz falta. eu vim sabendo assim, cara, vou viver com pouco e eu estou satisfeita com isso. E... Aí você vai... Não, mas isso não dá para ficar sem. Aquilo não dá para ficar sem. Aí você... Ah, vou passar uns 15 dias sem a geladeira, por exemplo. Não, enquanto eu não arrumo, não boto placa solar e bateria nova, eu não vou ter geladeira. Aí você começa a viver, a viver, e de repente você percebe que, tipo, geladeira não é importante. Eu não sinto falta nenhuma de geladeira. E... E eu com certeza não colocarei geladeira no meu barco. Não. Então a gente acha que pode viver com menos, com pouco, só que pode viver com muito menos. E bem, feliz, tranquila. Neste momento você deve estar pensando em como seria a sua vida sem geladeira. Mas o que faz quem mora aqui não querer voltar para a cidade é pensar como seria a sua vida sem isso. Isso ou isso. Quando gravamos esse episódio, a Karina ancorava uma escuca na frente de uma casa do Bracuí, onde tinha água e energia. Mas depois de terminar de reformar o barco, ela cortou esse cordão umbilical. E seu endereço agora é onde a âncora tocar no chão. Baía da Ilha Grande, esquina com oceano Atlântico. Sem sep. do Bracuí, do Bracuí. E se você gosta do jeito que contamos histórias e gostaria de fazer um vídeo para a sua empresa, entre em contato com a EAProdutora.